E aí, e aí Alexandre, estamos indo para onde agora? Vamos começar a tirar as abobrinhas. Tirar as abobras para a galera ver. Mais conhecido aqui como jirimum. Quem conhece também aí, vai comentando aí, jirimum de leite. Comentando e deixando like. Muito bom aqui para comer com leite. Vamos embora, câmera. Vamos embora. E aí, e aí? Esqueceu da bota, galera. Mas na próxima vez, esqueceu da bota. O carro de risco de pisar em uma cobra aqui. Acidente, né? É, acidente. Ou um soco também. Tem um mato de peito na frente louco, hein? Chegando aqui no pé de abóbora. Vamos procurar uma abóbora aqui, vem para a gente encontrar, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A câmera agora está desenrolada. Agora ele vai atrás de abóbora. E vai deixando o like, galera. Vai deixando e compartilhando esse vídeo aí. para mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Aqui na agricultura, no Agreste, paraibano. Vou tirar o primeiro aqui. Mostra aqui, mostra aqui. Olha, já encontrou uma abóbora ali, ó. Não é que o câmera já desenrolado mesmo, olha. Aí, galera, ó. Eita! Coisa bonita ali, é uma abóbora. Vou dar aqui para vocês verem. Olha aí, ó. Eita, ó a abóbora aí, ó. Tá vendo, Alexandre? É. O que você viu desse cara aí? Muito bom essa abóbora. Vamos embora, vamos embora. Vamos ver se tem mais, né, mais? Vamos tirar mais. Fava da tuz. Está atrapalhando aqui, mas vamos conseguir passar. Pode passar, para ver. Vamos passar, para ver se ele encontra mais abóbora. Olha o câmera. Ele trabalhou aqui no meu roçado, ele já conhece o meu roçado demais, ó. Ele conhece, ele conhece bastante. Ele conhece aqui, mas eu... Aí ele conhece onde as coisas não é nenhum. Ele está na minha frente. Ele é mais nenhum, ó. Vou tirar mais um aqui, ó. É. E aí, tem aí? Olha, ele encontrou outra abóbora ali, ó. Se não, a gente mostra quantas pirulas. Isso é mesmo. Isso é verdade. E aí, galera, olha. Olha aí, galera. Mostra aqui, mostra aqui. Eita, que é a abóbora bonita, olha. Está cinzenta, olha. Só o câmera sabia onde é que estava essa abóbora. E a mostra aqui, vai, galera. Aí está, velho. Muito bom essa abóbora, viu? Bom não, não, isso. Chega pesado, viu? Bom de verdade, né, Alexandre? É. Uma sopinha, hein? É bom, é bom. Vamos tirar mais, vamos tirar mais. Para curar mais abóbora. Porque a fábua invadiu aqui, galera. A fábua invadiu. Aí fica complicado para a gente encontrar quantas abóboras. Mas não esqueça de deixar aquele like. Porque vai ter muitos conteúdos aqui para vocês. Chega para cá, meu irmão. Vamos que vamos. Vamos para cima. Eita, olha lá. Esse até que era uma cobra, mas... Olha só. Só na roça mesmo para ter essas maravilhas. É uma abóbora grande, olha. E esse aqui, galera, está deste tamanho, mas parece que ele está verde. Está verde? Está verde. Vamos deixar para a próxima. Olha. Maior do que as outras que ele tirou, mas... Está verde, né? Não, menino. Oi? Tem muito para ali também, né? É. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos dar uma olhada aí. Vamos pegar a descer para lá. Eita. Só agradecer a Deus, só gratidão, hein? Essas coisas lindas aqui no nosso interior. Olha que tem isso aqui, ó. Vai tirar? Tem outro, olha. Está novo. Deixa aí. Tem outro por aqui. Está verde também isso aí. Está verde ainda. Está verde. Está verde, galera. Está colhendo aí por... Tem mais por aqui, ó. Ali, ó. Tem... Bota uma rama ali. Pode ir nela que me sei, querido. Vamos descer, vamos descer. Desce pela rama que encontra. Todo que é isso. Mostra aí, mostra aí embaixo. Passa aí, câmera. Na frente. Você sabe onde é. Vamos ver esse pouco aí, ó. Repara aí na frente. Isso aqui já está ficando bom. Olha. Olha aqui. Tem outro ali, ó. Olha que coisa linda, ó. Mais uma abóbora diferente. É. Olha a favinha. Esse aqui é bom, viu? É. Olha a favinha do seu cabaço aí, ó. Eita, olha. Cara, ó. Isso é tudo um favão. Invadiu tudo aqui. Nosso agresto araibano. Esse assado, como vocês viram no vídeo anterior, ele é bastante grande. Vai... Vai para longe esse assado. E vamos... Vamos descer para mais... Tem mais abóbora para baixo, né? É isso. Ó. Madurinha. Ó. Ó. Aí está. Ó, madura. Ó. Favinha boa. Consumida, né? Olha o quiabo aí. Quem gosta de plantar quiabo, já tem quiabo... Tem quiabo seca aí, ó. Tem quiabo roxo. A plantação é isso aqui. Aí, ó. Quem gosta de plantar, ó. Já está certo aí. Ó, a gente não vê não, ó. Galera. É tudo aqui, aí embaixo. Ó. Não vem para o íntimo da rama, não. Agora, quando ela levanta, ó. Vê. Pode... Está no tempo de pôr essa fava. A rama vai cair... As folhas, né? Vai cair. É. E a gente vai ver só... Só a fava aqui, que vai ser nos próximos vídeos, que a gente vai fazer para vocês aí. É isso? É isso? É isso? É isso aí. A fava era que está boa aqui. Vamos simbora. Já, ó. Por aí, filha. Aí, ó. Aí, ó. A rio com o peso da fava foi essa... Essa jurema aí, ó. Ela vai se ramando por cima. Se ramou muito. Acabou caindo aqui. Mas vamos conseguir ir passando. E aí, dá para passar? A fava fechou tudo. Não sei se é bom. E aí, galera. Vou passar aqui debaixo desse pé de... Pé de fava aqui para vocês verem, ó. Como é complicado. Fechou tudo aqui. Olha a favinha. Como está bonita. Vamos que vamos. Chegando aqui na reta final. Favinha nova aí, ó. É isso aí, galera. Saindo aqui do roçado. Ainda estamos no arceiro, né? Um dos maiores da região aqui. Prontinho muito lindo de fava, como vocês viram. E é um roçado só. E ele aqui é assim. No breve tem vídeo a gente... Escatando, né? Pegando a fava. Aqui já... Tem mais de irmão aí para filmar aí. A fava aqui, ó. Coisa linda. Tá no meio dessa daqui não é no seu. Tá no meio, ó. Mas bota bem, carrega bem. É, no meio também carrega bom, ó. Tá vendo? Olha a dona RTV, olha só. Que... Distância, galera. Maravilha. Vamos pelo arceiro que fica melhor. Pelo arceiro, hein? É caindo. Aí, ó. A fava é muito nova ainda. Tem canto, ó. Tem canto que ainda tá. Vamos embora. E vamos para o final do vídeo, né? Olha aí, ó. Onde tem outra abóbora grande. A vontade. Essa tá boa? Tá verde também. Tá verdinha, cara? Já tá boa. Fica com medo, né? Vamos tirar, né? Já tirar. Vai lá. Vai estourando ali, ó. Olha o... A abóbora. Olha aí, ó. Que outra bichona aí, ó. A abóbora aqui, muito boa. Bonita, bonita essa abóbora. Isso aí eu dei pro câmera aí. Deu pro câmera de presente, né? Que ele tava muito cansado. É. Isso aí ele merece. Merece, merece. Fuma aí pra ele aí. Aí tá certo. Agora vamos colocar no saco, né? Pra finalizar o vídeo. E aí, galera. Agora vamos mostrar aqui para vocês o resultado da colheita aqui. Tiramos algumas abóboras que estavam boas. Tem algumas verdinhas, a gente nem mexeu, né? É verdade. Aí, pra galera aí comer, viremos aí. Mostra aqui, mostra aqui. Aí, ó. Na feira custa quanto? Mais ou menos aí. Pra vocês saber do preço. Em 20 reais, né? Cada uma dessas. É. E aqui é cerca de 20 reais, cara. E aqui a gente pega de graça, né? Aqui na roça aqui. Aqui na roça. Tem de graça. E a gente consumir aquilo que não tem, né? É verdade. Consumir o que não tem. A gente vai dividir um ponto cada dia com o outro, né? É. E colhemos também quiabo. Então, levar uns quiabinhos também pra casa, né? É. Tem que precisar de estar comprando. Então é isso, galera. Encerrando o vídeo aqui, não esqueça. Deixa o like, né? Deixa o like para mais vídeos. Compartilha o vídeo. Compartilha esse vídeo. E até o próximo. É isso.